E aí galera, salve salve aqui é o Silva do Vipercade e vamos embora mais um show de horrores, agora na chuva Mexi na configuração do carro pra ver se melhora um pouquinho, porque tá... A primeira vez que eu joguei cheguei em décimo, a segunda e oitava Aí mexi na configuração, melhorou um pouco Aí cheguei em terceiro, era pra ter chegado em primeiro, mas eu bati na reta final do Fox Por fazer uma manobra lá, que eu tava em segundo Pra ultrapassar o primeiro e acabou não dando certo Não, eu tô errando aqui direto Vou concentrar aqui Esse carro que tava no traçado, né? Atrapalhou minha concentração também Esse aqui também tá atrapalhando, mas eu podia acelerar mais Com ele aqui não tem como, nossa Mano, só nos lugares errados, na hora errada eu tô tentando ultrapassar, mano Vou mostrar pra vocês aonde foi que eu errei Deixa eu concentrar aqui Aqui, ó Entrei rasgado aqui, ó Bati no primeiro, aí saí aqui assim um pouquinho, ó Aí quando eu fui voltar aqui, ele tocou em mim, eu bati no guarda e rei ali Aí o primeiro passou, o segundo ultrapassou, aí terminei em terceiro Mas é aquela coisa, né? Eu já ganhei corrida assim, né? Em alguns campeonatos Jogando o carro na última curva que não tinha jeito O outro terminava em segundo Ou em terceiro Aí a gente arrisca, né, mano? Pra ver o que é que dá, né? Quase deu, eu passei o carro Mas infelizmente foi Rodei, né? Porque como eu espalhei Eu ultrapassei ele, aí ele tocou em mim Aí atrapalhou a frenagem Ok, Fons, wait O cachorro quer sair, agora tem que esperar eu terminar Espera um pouquinho Eu sei, eu sei Espera Vamos lá O cachorro tá tirando minha concentração Para de olhar pra mim O cachorro tá olhando pra mim, mano Como? Tá tirando minha concentração ainda, ó Tô freando aqui sem necessidade Espera O cachorro tá tirando minha concentração Ela veio de novo, mano Espera Foi assim mesmo Eu passei ele aqui, bati, ó Ele tocou em mim, eu espalhei de novo Eu quero que ele voltasse aqui E ele me passou Simbola O trauma já passou Dei uma aceleradinha a mais Mesmo carro que o meu, ó É O modelo que tá em primeiro lugar É também o mesmo modelo que o meu Errei o ponto de De traçado Não errei a frear Errei o ponto de traçado Quero botar mais à esquerda Pra contornar melhor Mas vamos embora O ruim é quando sai da pista Tipo agora que o carro quer sair da pista É ruim Se matem Se degladinem 22 segundos por primeiro Vamos embora Esqueci de frear Por favor Do nada Esses carros freiam na minha frente Na reta Não sei se é puleiragem Uma dessa curva Ae, fiz uma 5 segundos por 7 Quarta volta Vamos cuidar 20 segundos por primeiro Concentra Terminar a corrida Vou dar o vídeo pra fazer O piloto E sair com o cachorro Ó, até agora melhorou Mas eu fiz errado Todo jeito Vai fazer bem certinho Tem que parar o carro Praticamente Eu não quero parar o carro Praticamente É melhor espalhar ali Do que parar o carro Porque ali é subida Simbora Vamos entrar aqui Pra pegar certo Espalhei demais Volta Não ajudou em nada Nenhuma manobra Deu certo Porque os carros Estavam no ponto De fazer, mano Tem hora que fui Tá ligado Tem corrida Que eu fiz aqui Foi mágico, mano Vou passar Os carros Desse jeito Que eu gosto de fazer Mas tem corrida Que não fui, mano Os carros Estão exatamente Na posição Que não é pra estar Mano Esse cachorro Tá ligando muito Minha tensão Mano Eu não Para quieto Velho Quinta volta Concentra Jogo de tiro Jogo de aventura Jogo de esporte Que não exige tanta Concentração De boa Jogo de carro De moto Piscou Você estraga A corrida toda Mano Jogo de tiro Tem checkpoint Jogo de carro Não tem não Mano Vai refazer tudo De novo Agora é a mão suando Eita Agora dá pra enxugar Sem pausar Quinto lugar Doze segundos Primeiro Sexta volta Avanço Faz parte do circuito Ia ficar muito Se fosse na brinca Tipo aqui É brinca Simbora Pior Errei Fiquei aqui Mano Sozinho Um imã ali Me puxando Foi Aí Pelo menos Um mergulho Funcionou 50% Que não foi nem 100% Que eu gosto De fazer Sete segundos Por primeiro E por segundo Estão todos os dois juntos Mano Vamos buscar Sétima volta Concentra Não tem bandeira azul Por enquanto Mas tá de boa Tem retardatário Bandeira azul Esse cara Retardatário Estão avisando Que tem Pião retardatário No meio do caminho Deixa eu passar Deixa eu passar Era pra deixar passar Estão na posição Na posição mesmo Eu sei que em todos os campeonatos Aparece a bandeira azul O retardatário Deixa o cara passar Aqui não Atrapalha Tá cheio de retardatário Tá cheio de retardatário Vou até segurar Aqui Pra não rodar Eu tô a 6 segundos Esses dois da frente São retardatários E vai até me ajudar Aqui Vou pegar um pack Aqui Aê Fiz uma certa Você quer acabar a corrida Não vai fazer nenhuma certa Continuo longe Esses dois da frente Aquilamento São retardatários Também Vamos embora E aqui Tem medo Não errei Errei Muito Vamos embora Vamos embora Aqui Deu uma acelerada Mas não saiu Da pista Estou lá de boa Esses dois estão me disputando Aí Um é o segundo lugar Tá E é o da frente Nossa certeza Esse aqui O retardatário Infeliz Sai do meio Ó Vou buscar esse infeliz Aqui agora O carro perdendo controle Mano Na reta Passou por bolsa Foi Abri a nona volta E o primeiro Distanciando 4 segundos Abri Ó Mais um retardatário Que veio O cara atrapalhou Minha Subida Aê Deu uma ajuda Aqui Valeu Fera Também Uma vez Ajudou Deu uma batidinha Atrás Para pegar Impulso Cheguei Muito forte Não consigo frear Simbora Volta Reacelera Infeliz Esse da frente É retardatário Com certeza Mas o próximo Que vai vir É ele Demorei a frear Demorei a frear Mais um tempo O retardo Tá correndo muito Vou aumentar na última volta Já Depois Dessa sequência Aqui Vamos embora Para ver Esse primeiro Nojento Tá correndo rodar Tá lá na frente O primeiro É um daqueles dois Ali É um daqueles dois Pela distância Esse aqui A gente vai passar aqui Agora Tá até me atrapalhando Vou tomar o X Não tem jeito Não Mano Retardo Olha Bandeira azul Não serve pra nada Mano Tem tempo Tem tempo Deixa eu me ligar Assim O cara Tá quase jogando A bandeira Na frente do carro E o carro Não deixa passar Mano É o mesmo modelo Que o meu Aê Agora é o primeiro Ali Vou buscar ele Puxa mano Esse aqui não é o primeiro Não Esse aqui é retardatado Não deu nada aqui Poxa Eu já tô em primeiro E vencemos Eu já tava em primeiro Eu fiz os cálculos Tudo errado Eu passei muito tempo Também sem olhar Concentrando Que tinha carro perto Ganhamos Sem eu saber 200 mil Na conta Agora é hora De andar com o Totó Ganhei Ganhei Sem saber Que eu ganhei Só um represinho Da última Da última Passagem é boa Aqui Mas a parte final Foi top Parte final Da última volta Cadê? Não é aqui É aqui Última volta Eu jurando Que esse aí Da frente Era retardatário Era o primeiro Ele tava brigando Feito infeliz Eu pensei Que o primeiro Era depois dele Aquele lá Que eu vi Dois segundos Só que tem um delay Pra ele atualizar Não é tempo real E depois Daí Eu não olhei mais Porque eu fiquei Concentrado E passar aquele lá Aquele lá Que eu pensei Que era o primeiro Aí como eu vi Outro próximo E eu vi Dois segundos Aí eu pensei Que nem era Nem aquele Pensei que era O outro Que tava na frente E esse aí Disputando comigo Primeiro lugar É o mesmo carro Que o meu O mesmo modelo Só muda a cor Do teto É o mesmo modelo O Ernie Santo Binho Só alterou a cor Ele me jogou Aqui na grama Aí freiei Aqui Eu pensei Que era aquele lá Me passou De novo E eu achando Estranho Retardatário Desse jeito Aí ele pegou Ali e freou O retardatário Ajudou Aqui Ajudou A gerar Fechou a porta Pra ele Aí eu nem olhei Pra trás Porque se fosse O primeiro Eu ia olhar Pra trás Pra ver Onde ele tava Mas eu pensei Que era aquele Era o primeiro Aí eu já ia Jogar do lado Dele aqui Mas eu vi Que era retardatário Rapidão Que eu olhei Aí depois Eu prestei Aqui Eu prestei A edição Que era o primeiro Lugar Top Estava até Esse replay Ok Vamos sair daqui E sair com o cachorrinho Valeu galera Falta só refazer Esse aqui Esse aqui Eu não fiz Por quê? Ah não Faz muito tempo Eu não lembro não Depois eu termino Essa daqui Valeu galera Tamo junto Até a próxima Fui Tchau